Oi, tudo bem? Meu nome é Dan. Eu vou fazer um check-up em você hoje, ok? Check-up médico. Eu gostaria de ter algumas informações suas. Você poderia dizer seu nome completo, por favor? Ok. Qual é o seu dato de nascimento? Certo. Qual é o seu endereço completo, por favor? Seu telefone. E seu e-mail. Certo. Você tem alguma alergia ou algum problema de saúde que eu possa saber? Sua família tem histórico de alguma doença, tipo diabetes, câncer, alergias? Não? Ok. Ok. Eu vou colocar minhas luvas. Eu vou observar... Sua pele. Vou fazer um check-up na sua cabeça, no seu rosto. Ok. Eu vou olhar seu cabelo, licença. Seu cabelo está muito bom. Bonito. Sua couro cabeludo está com uma boa textura. Ok. 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 Muito bem. Suas orelhas. Sua bochecha tem uma textura e coloração normal. Os seus olhos estão... Estão... Estão bem, a cor. Eu vou pedir para você olhar um pouco para a direita, por favor. Olha para a esquerda, por favor. Muito bom. Você pode fazer... Por favor, seguir a caneta. Olhar atentamente para a caneta. Aqui eu vou fazer alguns movimentos com ela assim. Você pode seguir. Com os olhos. Isso. Muito bom. Muito bom. Pode seguir a luz. Isso. Muito bom. Muito bom. Eu vou fazer uma verificação na sua audição. Eu queria saber se você consegue ouvir. Eu vou falar sussurrando algumas palavras no seu ouvido direito e no seu ouvido esquerdo. E você pode repetir logo após. Ok? Ok? Certo. Casa. Casa. Papel. Céu. Animal. Praia. Céu. Ok. Muito bem. Vida. Amor. Amor, flores, natureza, bosque, isso, muito bem, você acertou todas, sua audição está muito boa, agora eu vou só registrar aqui Ok, eu vou pedir para você respirar bem fundo, que eu vou verificar o seu coração, tá? Respira bem fundo, respira, inspira, respira, respira. Inspira, respira, respira. As suas costas agora, respira, respira. Inspira, respira. Ótimo. Muito bom. Você pode abrir sua boca, por favor? Muito bom. Bem grande, para mim. Ah. Isso. Ah. Muito bom. Deixa eu ir por aqui. Pronto. Pronto. Você pode fazer assim com as mãos. Assim. Isso. Muito bom. Assim. Assim. Ok. Assim. Ok. Seus dedos estão com movimentos muito bons. Nenhum problema. Nenhum problema. Eu vou fazer um movimento com a mão aqui assim. E assim. E você, preste atenção, foca aqui no meu nariz. Tá? E aí, eu vou pedir para você dizer qual lado eu estou fazendo o movimento, tá? Isso. Foca aqui no meu nariz, tá? Muito bom. Muito bem. Ok. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Eu vou pedir para você tentar descobrir que cheiro é esse, eu tenho alguns recipientes com aromas e eu vou pedir para você me dizer, tentar adivinhar, tá? Qual é esse? Isso, café, muito bom. Qual é esse aroma? Muito bom, isso, laranja. Deixa eu pegar outro aqui. Qual é esse? Isso. Muito bem, chocolate. O seu olfato está muito bom. E agora eu vou verificar a sua visão, tá? Eu tenho aqui algumas letras. Eu vou pedir para você me dizer, vamos começar daqui. Que letra é essa? Muito bom. Isso. Perfeito. Maravilha. Bom. Uhum. Uhum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ok. 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 Muito bom. Você consegue ver essa daqui? Uhum. 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 Muito bom. Isso. Uhum. Essa linha? Você não consegue ver? Não sabe? Ok. 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 Muito bom, eu agora vou medir a sua pressão, pode estender o seu braço, por favor, o braço esquerdo, vou colocar em você, para medir a sua pressão, tá? Ok, 14.9, está um pouco alta a sua pressão. Ok, pode fechar o seu olho esse lado, por favor. Ok, pode fechar esse lado aqui, por favor. Ok. 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 Muito bom. Ok. 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 Se você quiser, podemos marcar a próxima consulta para daqui a seis meses, ok? Foi muito bom. Ok. Um bom prazer e até mais. Tchau. Ok. 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 Ok.